Que que foi, Heitor? Que que você quer? Hein? Choramingar. Hã? Olha o que que a mamãe vai pôr pra você, ó. Para de chorar. Para de chorar. Não. Vai, Heitor. Espera. Para de mexer. Olha lá, ó. É isso aí, galera. Esse é o novo ritmo. Vai, dança. Dança. É uma dança sensual. Desce, Heitor. Desce. Então faz o tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Hoje o Lucas e o Marcelo, eu quero tchá. Eu quero tchá. Eu quero tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, 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 tchu E...